Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um episódio sobre a vivência. Episódio número 15 Como é o ultimo dia do ano hoje, que eu não esqueci em 2019, eu vou lançar outros episódios pra vocês. Mas aí nesse episódio eu vou lá pro mercado. Eu vou lá nos blazers. Então eu vou refaz pro rox que tu precisa. Eu saco de armadura, cara. Vão embora, Gal. Ah? Ah, ele tá muito despeitinho. Eu ia sair pra vocês, iam falar comigo. Ah? Uau! Ah? Ah, é, 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 é. Ah? 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 Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Pronto galera, agora o que nós fazemos é que a caixa é interna Por isso eu vou fazer o que eu tinha falado que era o caminho até o porcal com neve Um Gras com sortersitz que corte Eu posso ser uma cara dinamina também Só que não pego Mas eu faço certamente a minha ideia é por um comércio pra que tipo para raquinhas com os pilates, galera Essa aqui é a minha ideia Me falem ali o que há, seu carro Vou terminar esse vídeo por aqui Se buscaram, deixe seu like Se você não for inscrito, se inscreva no canal Falou